No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura? Penso no sabor? Penso nas melhores vinhas de Alvarinho? Penso na sabedoria de gerações? Penso na origem? Penso na qualidade reconhecida? Penso na partilha? E em momentos únicos? Pensando bem, brancos são a veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. Nos dias 8, 9 e 10 de março, Toni Carreira voltou a esgotar o La Limpia com três concertos memoráveis. A luz opressa foi ver como estava o ambiente à porta da Sala Nobre de Paris. Venho ver o Toni, penso que viu na minha terra, em Portugal, ou no norte, e gosto muito dele. Então é seis vezes que venho aqui, mas não é só para o Toni Carreira. Então venho ver a segunda vez aqui e já o fui ver, o Isonite, então gelador. É um bom chanteur, é porque sacrifício é o Jardim. As músicas porque são músicas que são um espetáculo e a maneira de ele ser, porque é humilde, trata muito bem das fãs e eu gosto muito dele. Ah, porque gosto de o ver, é tentar, é a primeira vez. Não, 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 não gosto muito assim de sair, mas vim hoje porque vim com a esposa e a minha filha, não, 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 não. E uma que eu adoro, que é os sonhos de menino, mas isso desde sempre. De uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer, lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser, sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu, nessa pequena aldeia o menino era eu. Por último, fica uma mensagem das fãs e um até breve. Pronto, que ele continuo assim, a ser humilde e ser a pessoa que é, que não mude nunca. Muita sorte e que cante sempre, estamos aqui para o viver sempre e que cante sempre e muita boa sorte para ele e para a família que o meu desejo para mim. Vá lá.